No Corinthians, o clube confirmou há pouco a venda do Pedrinho para o Benfica. Dá só uma olhada. Pelo site oficial, o Timão oficializou o sim para o time português. Ainda na nota, a equipe paulista informou que o atacante retorna nesta quinta-feira para seguir os treinos no CT Joaquim Grava. Pedrinho fica no Brasil até o fim da disputa do Campeonato Paulista. Os valores da negociação não foram informados, mas a transação gira em torno de 105 milhões de reais. Ainda no Corinthians, são no Campeonato Estadual contra o Ituano, jogo domingo em casa. Dani, Marina, olha, mais uma vez o técnico do Corinthians terá uma semana livre para os treinos. A boa notícia para a fiel torcida é que Tiago Nunes deve ter de volta jogadores que vinham sendo importantes no esquema tático do time. Pedrinho estava em Portugal para fazer exames médicos e o Benfica já sinalizou que Pedrinho poderá ficar no Corinthians até o fim do Paulistão. Então, ele retornando hoje, provavelmente vai jogar a partida contra o Ituano. Na Arena, outro jogador que deve retornar à equipe como titular é Johnny Gonzalez. Ele vinha fazendo um trabalho separado do elenco por causa de um incômodo na coxa ontem. Já treinou com os companheiros normalmente, inclusive fez uma atividade extra após o treino realizado no CT Joaquim Grava. Outra peça importante, Ramiro já participou do aquecimento com o elenco, mas ainda não foi liberado pela fisioterapia. Clinicamente, ele está recuperado do estiramento que teve no joelho, mas ainda falta condicionamento físico. O Ramiro está fora de combate desde o dia 30 de janeiro. Vamos aguardar como o Corinthians, tricampeão paulista, vai desenvolver os treinos nesta semana para este jogo contra o Ituano.